Ritmo envolvente você vai ter Brota na base, vem se envolver Lá que na cinta, muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Sobe o morrão que tá lazer Eu sei que você quer prazer Pia na base, convoca essa amiga Quem manda tua braba, tu vai descer Ritmi, 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 ritmi Ritmi, 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 ritmi Tu vai descendo, vai rebolando E xingando, mas tá maquinha Vai, desce, tá mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Vai descendo, vai rebolando E xingando, mas tá maquinha Vai, desce, tá mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Vai descendo, vai rebolando E xingando, mas tá maquinha Vai, desce, tá mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Chama tua amiga Chama tua amiga Chama tua amiga Rapaziada, tamo devagar Vou mandar assim só Canal Remix, o maior canal de noia-dense do Brasil Eu vou mandar assim ó Multibim, 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 Multibim Toma Multibim, 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 Multibim Ritmin, Multibim Multibim Ritim envolvente voce vai ter Brata na base vem se envolver Lac na Cinta muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Sobe o morrão que ta lazer Eu sei que você quer prazer Pia na base Convoca essa amiga, quem manda tua braba, tu vai descer Hitmin, 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 hitmin Tu vai descendo, vai rebolando, e xingando, mas tá marquinha Vai, desce, com a mão no joelho, olha pra trás, chama tua amiga Tu vai descendo, vai rebolando, e xingando, mas tá marquinha Vai, desce, com a mão no joelho, olha pra trás, chama tua amiga Tu vai descendo, vai rebolando, e xingando, mas tá marquinha Vai, desce com a mão no joelho, olha pra trás Chama tua amiga Chama tua amiga Chama tua amiga Chama tua amiga Rapaziada, tamo devagar Vamo andar assim só Vizinha Eu vou mandar assim ó A confluência se desespera Quando vê o canal remix que domina a galera Muita, 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 muita Muita, 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 muita Eu vou mandar assim ó